E a Apple começou a semana com uma má notícia e que pode pesar muito no bolso da empresa. Vamos ver. A Apple foi surpreendida nesta terça-feira por uma ação coletiva de 785 milhões de libras, algo em torno de 4,8 bilhões de reais, movida por mais de 1.500 desenvolvedores de aplicativos no Reino Unido. O motivo? As taxas cobradas pela App Store, a loja de aplicativos da Maçã. A empresa cobra comissões de 15% a 30% para quem utiliza o sistema dela para vender ou oferecer transações dentro de aplicativos. Esse tipo de atuação da Apple já vem sendo alvo de reguladores em diversos países. Agora os desenvolvedores britânicos estão reforçando a crítica. Sean Nenis, professor do Centro de Política de Concorrência da Universidade de East Anglia e ex-economista da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, está à frente do grupo. Para ele, as cobranças da Apple aos desenvolvedores são excessivas e só existem por causa do monopólio da empresa na distribuição de aplicativos para iPhones e iPads. O professor também diz que as cobranças prejudicam não só os profissionais, como também os compradores de aplicativos. A Apple, por outro lado, alega que ajuda os desenvolvedores a acessar clientes em 175 países e que 85% dos programadores que usam o serviço de oferta de aplicativos da empresa não pagam nenhuma comissão. E um carro da Mercedes sairá de fábrica com o Tik Tok. Pois é, isso mesmo. Vamos ver agora como vai funcionar. Novidades bem interessantes estão chegando ao novo e luxuoso Mercedes-Benz Classe E. O sedã já é um dos maiores sucessos da montadora alemã, mas para atrair ainda mais um público que está sempre conectado, a empresa apostou na tecnologia dentro da cabine. O Classe E 2024 será o primeiro do mundo a ser lançado com TikTok de fábrica. O modelo também terá uma câmera especial de selfie a bordo para ajudar o motorista na hora das reuniões virtuais. A câmera, inclusive, se conecta automaticamente a aplicativos como WebEx e Zoom na central multimídia. Outros destaques estão em recursos avançados de assistência ao motorista e capacidades de áudio baseadas em inteligência artificial. Já a motorização deixa de lado o perfil mais comportado, adotando um sistema híbrido, acompanhado de uma opção de quatro ou seis cilindros a diesel ou a gasolina. O lançamento oficial do novo Mercedes-Benz Classe E está sendo esperado para o mês que vem e ainda não há informações sobre o preço ou outros detalhes. Mas, para termos uma ideia, o sedã atual parte de quase R$ 580 mil aqui no Brasil.